Uma cobra passando por uma serraria acabou passando por cima de um serrote e se feriu levemente. Então ela voltou e mordeu no serrote e feriu a boca. Não entendendo o que estava acontecendo, ela se enroscou no serrote com a intenção de sufocar o serrote. Então quanto mais ela apertava o serrote, mais ela se feria e acabou morrendo. A mensagem de hoje é a seguinte. Às vezes reagimos como essa cobra na intenção de magoar as pessoas que nos fizeram algum mal. Então meus amigos, ignore situações, pessoas e ofensas. A mágoa adoece o nosso corpo, suga nossa energia e desvia o nosso foco. Fique com Deus e até a próxima.